Boa tarde, meus lindos, meus abençoados por Deus, tudo bem com vocês? Já foram votar? Souberam votar? Espero que sim, mas enfim, nós que não trabalhem, nós que não arrumem o nosso pão de cada dia não, hein? Pra ver se eles vêm trazer pra nós, hum, é ruim, né, meus abençoados? Hoje estou trazendo um vídeo, mais um videozinho de mais comprinhas do mês de supermercado, ou seja, de atacadão, né? O meu atacadão. Hoje é domingo, já almocei, já tô almoçada, me levantei muito cedo hoje, já fiz bastante coisa, adiantei meu rango, aí fui votada, aí fui no supermercado, fui comprar umas coisinhas, porque na semana já fica mais complicado, né? Então vamos lá, pra mim está mostrando o que eu trouxe hoje para repor o meu armário e também algumas coisas que já tinham acabado. Aqui são quatro dorianas, chegou pra cá, dois todes, dois todes, dez chachês de massa de tomate, que aqui a gente usa bastante, quatro olhos, quatro olhos, seis bolachas, sal, dois cremes de leite, dois quilos de café, dois quilos de café, dois temperinhos, sazão, coador de café, mais bolachinha, pão e mel, dois quilos de farinha de trigo, um macarrão, um macarrão, uma farofa, três quilos de feijão, um azeite, uma mostarda, eu gosto de preparar as minhas misturinhas também com isso, um fardo de pasta de dente de 12 embalagens, mas isso ó, bastante, três leite condensado, oito quilos de açúcar, para cá, oito quilos de açúcar, quatro gelatinas, três fardos de papel com oito, para repor os que ainda tem lá, das outras compras, uma caixa de leite, tá aqui, tem já uma reserva lá, dois, papel toalha, dez quilos de arroz, dez quilos de arroz, dez quilos de arroz, dois quilos de sabão IP, um veja, três litros de sabão líquido para roupas coloridas, ou seja, roupas pretas, é muito bom, e mais três chocolates, para adoçar a vida, quando tiver aí curtindo os vídeos de vocês, comer um chocolatezinho, é muito bom para a alma, olha, servido, tomar água, maravilhoso tomar água nessas canecas, ainda de filtro de barro ainda, ó, foi bola, então é isso aí, meus abençoados, as minhas comprinhas de hoje e agora, onde que eu enfiei a nota, aonde? aonde? Achei, vou, vou, vou pedir para o meu candidato que eu votei pagar, é ruim, né, é mais fácil ele tirar o pouquinho que eu tenho, é, é isso que nós, é isso que nós esperamos desse povo, olha só, nessas comprinhas de hoje, mistura, não comprei nada, mesmo porque eu ainda tenho aí, num pouco e no meio da semana, tenho algumas promoções, vou lá e compro, tem que nós correr para as promoções, né, meus abençoados? e deixei hoje no atacadão, as minhas comprinhas de 317 reais e 22 centavos, olha aqui, olha, tá de ponta cabeça? nem sei, peraí, deixa eu ver, não, tá certo, ó, 317, ponto, 22, aliás, 92 centavos, esse foi o meu gasto desse mês, mas, um pouco menos do que o mês passado, né, então, é isso aí, meus lindos, deixa eu trazer aqui o meu, o meu instrumento, o meu instrumento, o meu instrumento, que às vezes dá um branco, que eu nem lembro o nome do aparelho aqui, mas, vocês sabem, né, o que que é, tá aí no canal, pessoal, pois então, meus amores, meus abençoados, é que eu acabei de almoçar, senão eu já ia passá-lo, mas daqui a pouco eu vou passá-lo, fico aí com este vídeo, meus abençoados, para não ficar muito longo, espero que vocês tenham gostado, sei que vocês adoram, tem muitos que gostam de comprinhas de supermercado, atacadão, e isso, na verdade, é o grosso, né, que nós podemos dizer que precisamos dentro de casa, nada supérfluo, isso aqui é supérfluo? Não é, não é, porque o nosso organismo pede de vez em quando um docinho, né, meu povo, pelo amor de Deus, né, ninguém merece viver a seco, não é? Ser um docinho, né, é pra doar igual criança, né, a gente chega numa idade que tem que ter um docinho pra mastigar, né, né, olha, pelo amor, né, trabalha, 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 nem direito de um chocolatezinho, é muito, né, enquanto os muitos só tá emborsando, emborsando, vocês sabem do que eu quero dizer, mas, enfim, né, espero que vocês tenham aí um resto do domingo abençoado, né, um início de semana mais ainda, pra você e sua família, né, pra você e sua família, as famílias de vocês, e que Deus abençoe todos em nome de Jesus, e até o próximo vídeo, assim querendo o nosso Deus. servindo o chocolatinho? Eu não vou resistir, meu povo, não vou resistir. E esse é bom, hein? Olha só, olha a marca. Hein? Muito bom. Tchau, meus queridos, que Deus abençoe a todos.